um ativo, eles vão ter uma pastinha cheia de folhinhas coloridas, de transferidores e lápis com ponta e sem ponta naquela oportunidade. Alguns vão estar aqui, outros não vão estar aqui, o problema não vão estar aqui, mas a turma vai herdar isso aqui. Então essa é a nossa perspectiva. Esses são os clientes, não os clientes, mas esses são os herdeiros estruturados. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos pensando lá em 2035. Então essa é a perspectiva de desenvolvimento sustentável que nós temos. Muito bem. Nós temos diversas dimensões, como eu falei ali, e uma das dimensões que estruturaram os cenários que vocês vão ver é a dimensão econômica, é a mais importante talvez, e isso é uma solicitação também do contrato, que a gente desse uma olhada muito importante como é que está evoluindo, quais são as perspectivas de evolução econômica, das alternativas econômicas da região. Se vocês se lembram bem do que foi, que aqueles que estão familiarizados com aquilo foi apresentado no diagnóstico ou na contextualização, vocês vão ver que nós temos uma característica muito importante da economia aqui, que é a baixa agregação tecnológica. A região tem uma baixa agregação tecnológica. Isso é muito importante porque para você aumentar a competitividade com aquelas outras áreas de produção agrícola ou do agronegócio do Brasil e também no Paraguai, vocês vão ter que aumentar muito a base tecnológica, porque aqui tem 2 milhões de hectares na região, mais ou menos. O Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí, aquela região oeste da Bahia, eles têm 30 milhões de hectares. Então, mesmo que você faça duas safras por ano aqui, com alta produtividade, vai ser difícil competir com aquilo que está acontecendo lá. E a gente ainda tem que contar com as áreas de produção de Goiás e do Mato Grosso. Nós temos uma base tecnológica, nós temos mais condições de ter o desenvolvimento de base tecnológica do que eles, nós estamos falando de competitividade aqui. Nós temos mais condições de desenvolver isso mais rápido do que eles. O professor, o diretor aqui do Instituto, mostrou para nós uma potencialidade no local muito grande, nós temos outros, Londrina, Maringá, as universidades, os estudos de pesquisa, as faculdades, etc. Nós temos isso. Lá eles talvez ainda demorem um pouco mais para ter, mas eles terão disso. Eles têm terra. Muito bem. O agronegócio, então, é a grande motriz, a força motriz, a máquina, a locomotiva, para usar uma analogia um pouco antiga, do que carrega isso daqui para frente, ou que trouxe até aqui. Começou lá, algodão, café, soja, milho, trigo. Vamos ver o que vai vir aqui para frente, como é que esse negócio vai evoluir. Existem diversas tendências para isso. Eu vou falar um pouco sobre isso. Novos arranjos tecnológicos possíveis. Por quê? Porque existe essa possibilidade de integração. A região é relativamente compacta. Nós estamos com uma diferença de 100, 120 quilômetros entre os polos existentes. Você tem como organizar isso daí numa região muito mais coordenada, como foi visto hoje no exercício. Novas cadeias produtivas têm condição de você agregar coisas que acontecem que são paralelas à região. Tipo, a maior fábrica de papel da América Latina é vizinha, mas não está articulada aqui dentro. Há pouca conexão entre o telema com o Borba, a Clabinha, etc., e a região. E se nós estamos falando de industrialização, aqueles caras estão produzindo fibra, embalagem, papel, etc. Essa conexão não existe. São vizinhos. Inclusive, eles estão na região rural de São Paulo. Eles são conectados a São Paulo. Eles não são conectados a Curitiba ou a Lombrina. Eles são conectados a São Paulo. Eles não estão articulados nessa potencialidade. Muito bem. E foi a estruturação dos cenários. Eu não vou me deter mais nisso. A gente também trabalhou com a viagem de campo. A gente fez, além das oficinas e de todas as reuniões que foram feitas até aqui, a gente trabalhou também com muita informação vindo de viagem de campo. Entrevista local, tirar fotografia, o que significa essa... Qual é a paisagem? O que a gente vê? Como é que você vê? E o que a gente faz nessas oportunidades é justamente olhar o que está acontecendo. Todas as fotos são georeferenciadas. Todas elas são georeferenciadas. E você vai lá e faz uma análise de uso do solo, etc., e tal, com base nos mapas e informações que nós temos. Então, a gente checa, a gente cruza as informações da pesquisa agropecuária municipal, as informações municipais. Tudo que vem de dados numéricos brutos, a gente vai no campo e vê o que está acontecendo. E essas são as paisagens. E é interessante que você vê o quê? Esse é o agronegócio. Essa é uma paisagem característica. Isso aqui é naquela região entre da bacia do Rio Pirapó e Bandeirante do Norte. Zero da região ao norte do Rio Pirapó, basicamente. Essas são as imagens. Só para essa bacia do Rio Bandeirante do Norte, se não me engano. Exatamente. É o que você vê. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daí. Uma outra dimensão territorial, que eu já abordei superficialmente, são as dimensões que falam sobre os novos arranjos municipais possíveis. Você tem hoje três regiões metropolitanas, que estão instituídas aqui. Brina, Cabela e Marinho. Elas articulam no número X de cidades e o próprio projeto aqui contempla 15 municípios. Mas na região toda, nós temos 74 municípios. Do Tibagi para cá, você tem 74 municípios. Nessa região, de acordo com o censo de 2010, isso já evoluiu um pouco, do Tibagi para a esquerda e do Paraná para o Lema para o Sul e do Ivaí para cima, você tem 2 milhões de habitantes. Enquanto que esses 15 municípios têm 1 milhão e meio de habitantes, de acordo com o censo de 2010. Se a gente só considerar os 15 municípios do eixo, a gente está deixando um quarto da população existente de fora. E população é um ativo interessante, vocês viram, hein? Que a população é um ativo muito interessante, é importante. É de onde sai o que nós precisamos ver. E nós vamos ver, pela evolução demográfica, o que isso pode significar. Geração de emprego, a necessidade de geração de emprego. E como que essas cidades periféricas desses 15 municípios estão se comportando também. Então, isso foi levado em consideração. A gente olhou os 15 municípios do eixo, que foi a especificação do trabalho, mas a gente olhou todos os outros, 74 também. E como que eles poderiam ser articulados. Essa dimensão territorial fala sobre arranjos institucionais diferentes também. Então, nós temos região metropolitana, é um arranjo institucional legal já estabelecido. Nós temos as normas, nós temos os decretos, nós temos tudo aí feito. Existem outros, existem outros também. O arranjo por bacias hidrográficas, por exemplo. Nós temos os comitês de bacias hidrográficas aqui, que contemplam uma outra regionalização. E a tendência hoje, como está sendo geralmente percebida, é você começar a abordar a divisão por bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica também com uma unidade de planejamento territorial. Então, isso também foi contemplado. Vamos avançar um pouco mais nisso depois. Também falamos sobre as áreas de influência das cidades, as redes de influência das cidades, isso está descrito um pouco melhor no relatório de cenários, que são as novas maneiras de a gente chegar ao território. Tinha lá a micro-região, a meso-região, a coisa evoluiu, foram redes de influência, territórios rurais, territórios de influência, etc. E a bacia hidrográfica. E essa também está institucionalizada. Nós temos comitês de bacia. Todos os municípios aqui estão envolvidos em algum comitê de bacia dessa região. Muito bem. Aqui, só para dar uma olhada, para você ver o que isso significa. Essa luz... Esses aqui são os municípios que a gente está articulando. Aqui está o eixo dos 15 municípios. E essa divisão que tem aqui são os outros municípios que participaram da nossa análise. A Pucarana. E aqui você tem também a divisão das regiões metropolitanas. Você tem aqui a região metropolitana de Apucarana. Você tem a região metropolitana de Maringá. E você tem a região metropolitana de Londrina. Que vai para aqui e aqui. E aqui, 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 aqui. É isso aqui que faz a região metropolitana. Porém, quando você olha micro-regiões, que é um reflexo melhor de como fica a dinâmica social e econômica, essas fronteiras não coincidem. Você tem as micro-regiões cortando as regiões metropolitanas. E aí, aqui, aqui. Muito bom. Obrigado.